Peraí gente, tá carregando o que meu Deus? O ritmo, carregou? Não ainda? Já carregou? Dá pra cantar agora? Meu Deus, vai, fala os patrocinadores! Olha, quero mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores Espaço da Beleza, Dani Lima, Bailanche do Gui, da Negra e do Aguinaldo Boteco do Arrocha, da Cláudia e do Valdo, um abraço especial Também pra minha mãe, pra minha filha, pra minha família Lara Sofia, tem 5 anos Lara, pra onde é que eu olho, gente? Diz aqui, tá bom? Lara, um B, você é a mãe ou filha? Eu sou a mãe da Lara Sofia Não, a Lara é a tua filha, e a nome da tua mãe? Maria Adélia Maria Adélia, um grande beijo! Manda também pra tu Eu mando um alô especial lá pros mototaques lá do Pera Mãe Que mandaram, pediram um abraço aí, tá bom? E também o meu parceiro Jefferson Ribeiro Um abraço, meu irmão Tarumã, Campos Salles, ali, estão em peso assistindo a gente hoje Bola Valdo, meu parceiro, Boteco do Rocha Carregou aí, Lani, carregou? Meu Deus, e agora, gente? Você vai fazer o quê? Vai, me dá aqui Um abraço pros teus filhos, vai Um abraço pros meus filhos Caio, Rainer e Henriqueven Como é esse nome aí? Só nome de artístico Caio, Rainer e Henriqueven De onde tu tirou o Henriqueven, mano? Ah, não sei Foi o pai dele que conseguiu esse nome Quem conseguiu? O pai Tem aqui uma produtora que é a Seyever Manchester e diz que... Olha, a Marcia já tem chamada perdida aqui, hein? Eu vou mandar um beijo pra eles Estão ligando aí pra gente Tem que divulgar mais nosso número Não é agora que é pra ligar Manda só um WhatsApp, meu povo Daqui a pouquinho, viu? Mande Mandar um abraço aí pro pessoal da Alvorada Aí, o pessoal... Arrocha, Alvorada! Nogueira aí, onde eu tô lá Lá na Alvorada Tô junto aí, hein? Tamo junto, tamo junto Pera aí que o Mizani vai ter um filho, gente Vai, Mizani, diz aí O meu filho nasce esse ano, né? Ô, gente Um abraço pra ele, o Guilherme Não tem culpa Pensado, Nova Esperança e Novo Israel Vem pra cá, aqui Vem pra cá, meu Pensado, Nova Esperança e Novo Israel Empesa, assistindo Mas quando ele nascer Tu vai dizer que tu que é o pai Coitado, tu vai ficar triste O povo tá ligando, é show É, ela não pode atender agora, não É show, é show Depois, dá o telefone, então Tá ali o telefone, é por isso que dá pra você 9-5-24-11-69 A gente canta em tudo quanto é lugar, viu? Interior e Manaus Olha, se você também é um talento da comunidade Quer participar aqui do nosso quadro Talento da Comunidade Mande seu vídeo E diga qual é o talento que você tem Pra gente poder trazer você aqui Fique à vontade O nosso WhatsApp tá aí O telefone pra contar É o 993-27-6649 Faça como os indomáveis Isso mesmo Tá bom? Isso aí Vamos cantar agora? Já tá pronto ali o negócio Vamos dar um pedicelzinho aí Foi no pé o carregamento Vai, toca aí Runas! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lasso e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado não era ligar Passacete do pau para a cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saí na madrugada Eu vi que tava errada Vou tá desesperada Tá louca pra me encontrar Rode, não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Mas jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lasso e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado não era ligar Passacete do pau para a cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saí na madrugada Eu vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Mas então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Olha então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Descimento, mais do Gui Meu parceiro é Guinaldo, boa amiga Márcia do céu Meu telefone não para, Márcia, não para Graças a Deus Bora sim E essa é especial pro Guinaldo e pra nega A folha então tá me custando caro Que os baratos que eu compro não dão conta de pagar No escuro do meu quarto tá ficando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez eu quero mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais é uma pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Obrigada, Sintomar, obrigada a todo mundo, muito obrigada a todo mundo que veio, o programa acabou, vou jogar agora para a nossa querida Socorro Sampaio, olha, deixa eu dizer para você, muito obrigada a todos que vieram, meu querido Lourinho Teclas que está aqui, o Isa, que não é Misaim, é Isael, Isael Silva, obrigada, beijo para todo mundo, amanhã não estarei aqui, excepcionalmente o Márcio Paz Barreto estará aqui no comando do programa agora, segunda-feira a gente se vê de novo, meu charazinho querido, um grande beijo, apresentador de 6 horas, faz aqui nossos livros e tudo, ele vai estar aqui no comando do programa da comunidade, segunda-feira a gente está de volta e você que está do outro lado, não se esqueça de ficar ligado amanhã aqui com a programação da TV em tempo, beijo pessoal, obrigada mais uma vez, fique agora com a Socorro Sampaio, não fala Amazonas!